Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? Galera, vocês que não são inscritos no meu canal, peço pra vocês estarem se inscrevendo aqui no meu canal. Veja só, eu tô fazendo esse forro aqui, ó. Esse forro tá ancorado aqui nessa laje aqui. Eu furei aqui o isopor pra tá angorando os arames. Aqui eu botei a bucha 8 com parafuso compatível, né? A bucha 8. Veja só, aqui é todo o pé solto. Aqui é que nem fosse um cortineiro. Aqui é o portão, né, de enrolar. Aí eu fiz esse cortineiro aqui, ó. Pra poder tá colocando a nossa junto de alatação. Tem mais pra perto aqui, meu cameraman? Aí aqui, já botei aqui, ó. A junto de alatação todinha. Agora eu vou vir com o fechamento do forro. Se você gostou aí, deixa o seu joinha. E se inscreva no canal aí. Pra dar... Os arames, onde vai pegar os arames. E eu ligo o soprador térmico, né? Ligo o soprador térmico assim, ó. Pra tá furando. Pra tá furando o local, né? Ó só. Mostrar bem direitinho aqui pra vocês, ó. Ó, vê aqui, ó. Rapidinho fura, né? Só esquentar aqui o soprador. Eu tô sozinho, desculpa aí. Não tô conseguindo mostrar direito pra vocês, né? Ó. Aqui, ó. Rapidinho fura, viu, galera? Aí fica a dica aí, pra dar menos sujeira na obra. Você tem que tá utilizando o soprador térmico. Olha só. Muito rápido, né? Pra tá furando. Prático, viu? O negócio é ter a ferramenta certa, né? Pra lhe ajudar. Então, aqui eu tô... Eu coloquei a bucha 8 e o parafuso compatível, né? A bucha 8, ó. Aí vem com a parafusadeira. Muita gente vai dizer... Por que não colocou no trilho? Aí fica puxando um pouco, galera. E... Sobre da pobrema... Isso aí vai depender... Se você não for cobrir logo... A laje... Aí eu aconselho você tentar botar no trilho, né? Porque aqui, nesse espaço, vai ficar muito fininho, né? E pode dar um vazamento d'água. E pode enferrujar aqui o parafuso e dar problema. Então, eu aconselho você sempre... Tá cobrindo sua laje aí, antes de tá fazendo forno. Ou então, fazendo aquele tratamento todo especial. O ideal mesmo era que pudesse cobrir, né? A laje. Não deixar a laje exposta. Porque pode vir dar problema. Olha só. Mais um aqui. Esse trabalho aqui, o cliente vai cobrir... Antes do inverno. Então, não vai ter problema. Então, agora eu vou... Dar continuidade aqui no forro. Primeiramente, você a limpe, né? Limpa aqui a emenda. Ó. Nos casos aqui, que eu tô dando continuidade no forro... Ao invés de dar uma sujeirinha aqui, quando você vai dar acabamento... Fica uma sujeirinha. Você tem que limpar, viu? Para encaixar a prata bem direitinho. Nesse ponto aqui, também não tem muito esquadro. Também você tem que tirar um pouco aqui, ó. Passar. Olha só. Agora eu vou vir... A placa. Não tem esquadro, viu? O ambiente não tem esquadro. Mas como vai... Ficar todo embaçado igual esse... Tô usando o laser. Lua e verde. Pra quê? O lua e verde... Ele tem uma função melhor, né? Que é pra... A gente tá vendo... Um ambiente que tá muito claro. Você vê melhor. Vou colocar mais um aqui, ó. Veja só. Aqui é a sujeirinha que tem que... Tem que limpar. Tem que limpar. O processo é esse daqui, viu, galera? O segredo de você fazer um forro desse tamanho... Não ficar tão ondulado... É você sempre... Manter... O alinhamento do laser. Não pode deixar muito alto nem muito baixo. Que pode dar problema. Então... Agora... Eu vou tá chumbando, né? Tá chumbando aqui, ó. Cês tá vendo... Que pegando aqui tem esses pilares, né? Tem esse pilar aqui, ó. Na parte de baixo. Como é que é? Aí tem esse pilar. Então eu vou ter que chumbar aqui nessa junta de alatação. Só nessa parte aqui, ó, galera. Pegando só a emenda. Emenda das placas. Vou botar nessa outra emenda aqui, ó. Não sei se dá pra você ver. Tá muito escuro, né? E o processo é esse daí. E no meio das placas também. Cê coloca também um chumbar. Fazendo isso, seu trabalho aí vai ter garantia aí pra muitos anos, né? Você pode dar garantia pro seu cliente aí. E vai ficar um ótimo serviço. Olha só, meus amigos. Mais um trabalho concluído aqui na nossa cidade, aqui em São Miguel do Tapuí. Esse ponto aqui comercial. Quinze metros de comprimento. Sete de largura, né, Pedro? Sete e meia. Sete e meia de largura. Veja só. Uma foi que ficou aí. Olha o resultado aí final aí. Se você gostou aí do nosso conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu joinha para ter engajamento aqui na nossa plataforma aqui do YouTube. Olha só. Esse aqui é o caixote, né, para esconder esse rolo aqui do portão. Esses dois caixotes aqui que eu tive que fazer foi o que deu mais trabalho, galera. Para você ter uma noção, olha aqui, esse forro eu emendei e ele nesse outro que já estava feito, né? Onde tem essa lona aí é a emenda, né? Quer dizer, a emenda era meio que onde tem esses pilares aqui, onde era a emenda do forro, né? E quase não dá nem para perceber, né? Porque geralmente quando a gente faz um forro com emenda, fica aquela coisa meio estranha, né? Mas aqui eu tentei fazer o melhor aí para trazer esse trabalho aqui com a qualidade aí que o cliente merece, né? Forte abraço para todos aí. Tchau, tchau.